Qual era a música que não podia faltar nessas apresentações? Creu, né? Na época dele, com o Creu. Eu dançava a Creu no show dele umas cinco vezes. De cada show. Cinco vezes a mesma música? No mínimo. No mínimo. Era tudo relacionado a Creu. Tinha a Ilária e a Ilária, o Creu, o Creu, o Creu. A Academia do Creu e a Dança do Creu. Era tudo com o Creu. Tem uma surpresa pra você. Tem uma pessoa que veio te dar um abraço aqui. Sim. Dá uma olhada lá. A pá aqui atrás. Pode abrir. Ihhh! Entendo, Zéu! Lembrar os velhos tempos. Vai ter que abraçar agora. Bom. Canta e dança pra gente aí. Vai, vai, vai. Vai lá, vai. Vai recordar, vai recordar. Vamos dançar, vamos dançar. A galera tá mais bem paga. Que legal, que beleza. Pode dançar mais feliz, não é verdade? Lembra a época dos duzentão. Vamos mexer que bundão aí. Vambora, gente! Pra dançar o Creu tem que ter disposição. Pra dançar o Creu tem que ter habilidade. A melancia ganhando duzentão. Agora vai mostrar as cinco velocidades. Pra dançar o Creu tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Creu, eu venho te falar que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, quero ver se tu lembra, vai. Vambora? Quero ver, vai, vai. Creu, Creu, Creu. A primeira é bem devagarzinho. Vamos dançar também, vambora. Creu, vai. Creu, Creu, Creu. Meu dois, meu bom, vai, vai, vai. Creu, 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 Creu. Continua fácil, né? De novo. Creu, 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 Creu. Aumentando um pouquinho a velocidade do burro para a número três. Vamos lá. Creu, 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 Creu. Creu, 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 Creu. Continua fácil, né, vambora? Creu, 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 Creu. Creu, Creu. Agora vamos aumentar um pouquinho o pará número quatro. Creu, 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 Creu. Creu, 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 Creu. Creu, 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 Creu. Tá me apertando ali! Creu, Creu, vamos aumentar essa burra. Creu, 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 Creu. Creu, 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 Creu. Segura, DJ. Vou confessar a vocês que a velocidade cinco é muito difícil, Isso, mas todas essas mulheres conseguem naturalmente. Não é, meninas? Vocês conseguem a velocidade 5. Então chegou a hora. Vamos todo mundo em posição. Melancia, como que é a posição? Então, por favor, meninas, podem copiar a posição. Isso. Meninas, em posição de velocidade 5. Olha o silêncio que ficou vivo. A gente quer saber, né? Isso. DJ! Vê! Vê! Vamos fazer um clima que a audiência vai aumentando a tua certeza. Vamos embora, vamos embora. Vê! Lô! Cidade 5 na dança do Creu! Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai, vai, vai. Para finalizar, para finalizar. Vamos fazer um clima que a audiência vai aumentando. Uh, muito bom, muito bom! Prazer em vê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo meu. Conta uma coisa pra mim. Sou muito seu fã, queria te dizer isso pessoalmente, sou muito seu fã. Obrigado. É o maior prazer estar aqui contigo. Obrigado por você estar aqui conosco. Quem são essas duas meninas? São as nossas novas lançarinas. Essa aqui é a Elisângela, a lourinha número dois. E aquela lá é a Josiane, a lourinha número um. Muito bem. E morena assim que nem a melancia, você não tem mais nenhuma morena? Não, nós tivemos sempre morena desde a época da melancia. O pessoal pedia, é, coloca uma loura, coloca uma loura. E aí a gente veio com duas louras agora, pra fazer a alegria da galera. Vamos falar a verdade aqui. Ela dava muito trabalho quando dançava com você? Nem um pouco. Dava muito. Dava, dava, dava. Muito trabalho. Por quê? Atrasava, não, não. Não, não, atrasava. Em questão de horário ela era pontual. Também a gente que era pontual, a gente que ia buscar na sua casa, né? Ficava buzinando duas horas. Vambora, melancia, calma. Vambora, melancia, calma. Vambora, melancia, calma. Já vou, se ele for. Mas quer dizer, mas a melancia eu acho que faz parte, faz parte da história do MC Krell, não é verdade? Claro, claro, sem dúvida. Mas esse negócio de programa que ela falou é uma mentira, ela é uma mentirosa. Tudo mentira, conversa final. Ela nunca falou esse negócio. Olha, ele não pode nem falar que tá bêbado. Ele não bebe. Cadê a máquina da verdade? Bota na máquina da verdade. Pode botar. Vamos, gente. Bota na máquina da verdade. Você tem que falar. Pode botar. Você não falou, você não falou nada. Não falei nada, mentira dela. E o Agnaldo não falou, não é? Agnaldo deve ter falado. Ah, então foi o Krell. Então foi empresário. Não, eu tô falando do KC. Ah, foi ele que falou? Foi, você viu. Então tu tem que falar que foi ele, não que fui eu, porra. Do KC foi ele. Do KC. Ah, então sai. É verdade, isso é verdade. Eu? Na minha ficha não tinha mentira na fazenda. Deixa eu te falar uma coisa. Passou-se o tempo. Sim, lógico. Você, graças a Deus, teve a sua carreira trilhada com sucesso. Ele também. Também. Verdade, verdade. Hoje cada um tá no seu caminho. O que vocês têm que ser agora é amigos. Com certeza. E além de amigos, se juntarem e se apresentarem, porque eu tenho certeza que cada vez que vocês se juntarem e se apresentarem, vão reunir um público imenso. É, eu também acho. Então, deixa as diferenças, sabe assim, os aborrecimentos pra trás. Sim. Porque o mundo, a vida é uma só.